O lance, o lance, toma Nica, o lance, toma Nica O seu time destruiu o Tirol O que foi derrubado Cuidado com o seu cabeça, outro um que luta o ducho O que foi derrubado? O que foi derrubado? O Tirol O Tirol O Tirol O Tirol O que foi derrubado? Salve, escuta Ah, o cara roubou meu Savage, velho Filha da puta, cara O cara roubou meu Savage, velho O cara roubou meu Savage, velho Jurava que eu tinha dado Savage, velho O cara roubou Roubou meu Blue ainda Ah, não